Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Dias de paz Dias de paz Dias de paz Dias de paz Dias de paz